A equipe não teve bem, embora os gols saíram assim de lances esporádicos, eu acho que as chances que eles tiveram, eles fizeram. Nossa equipe esteve abaixo do normal, erramos muito, eu acho que a gente poderia ter tido um pouco mais de brilho dentro do jogo, brigado um pouco mais e nós acabamos errando bastante. Esses erros acabaram proporcionando uma derrota com um placar elástico, eu acho que agora nós temos ainda 17 rodadas, é momento da gente rever algumas coisas, algumas situações dentro do grupo, a gente está conversando, o atleta que vai ter o perfil para reagir num momento como esse, quem não vai? E se agora as coisas que estão sendo revistas, estão sendo analisadas, se a gente precisar buscar mais aí metade de um time, a gente vai buscar. Nós não vamos ficar na situação de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Nós fizemos um jogo horrível, que eu falei no intervalo, quando você tem dois, três abaixo, o restante do grupo carrega esses dois, três. Mas quando você tem oito, nove abaixo da crítica, aí os três muitas vezes que estão um pouquinho melhor não conseguem carregar e hoje a grande realidade foi essa. Então o que eu falei para os atletas, você até perde um jogo, mas você tem que ter dignidade para perder como você tem que ter quando ganha. Então levantar a cabeça, perdemos, perdemos, não jogamos nada, nós temos que ser realistas, não adianta que eu ficar inventando uma história para vocês aqui, porque quem veio aqui assistiu, viu que foi aí dentro de campo e nós precisamos tomar uma postura diferente já no jogo diante do Guarani no domingo aqui, fazer um resultado de qualquer maneira, se a gente pensa em alguma coisa ainda dentro da competição. E se precisar mexer, mudar alguma coisa, a gente vai mudar. Eu acho que o que precisa aqui hoje é uma atitude diferente. A gente vai buscar aí algumas situações dentro do grupo e vamos ver a reação de cada um agora nesse resto de semana até o jogo com o Guarani. Agora você citou a partida contra o Guarani, uma partida difícil, três dias somente para trabalhar a equipe e juntar os cacos depois dessa derrota. O que dá para mudar para essa partida? O que dá para mudar agora é a gente procurar descansar a maioria desses atletas que jogaram nesse jogo e que vão dar disposição para o jogo. E na sexta-feira a gente procurar fazer um trabalho aí mais dentro de uma parte tática, acertar algumas coisas a nível de marcação, que nós estamos marcando muito mal. E em cima disso aí nós pensamos agora dentro daquela situação. Eu acho que o campeonato é um campeonato que exige muito. Jogador de garra, de pegada, que briga, que morde. Não adianta você ter só qualidade técnica, não adianta só você saber dar um toquinho. Eu acho que se você não morder, não pegar, não for um time valente, você não tem futuro na competição. E a gente está buscando essa avaliação aí e quem demonstrar isso daqui para frente vai ganhar o espaço dele dentro do time. Agora, Rui, você é um técnico vencedor, já conquistou acessos, está aqui no São José numa situação que não é a ideal. Também pode ter a pressão da torcida. Até onde vai o limite do Rui no trabalho com o São José? O limite meu vai dentro do meu trabalho aqui. Eu não sou de correr do pau, não. Eu gosto de trabalhar, encaro desafios, já encarei muitos desafios, já peguei times em situações horríveis, já em meio e próximo ao fim de campeonato e consegui recuperar. A questão maior toda aqui é a confiança da diretoria, da própria torcida. Eles têm razão de cobrar, de reclamar. Eles não estão errados. Eu acho que você chegar e jogar um jogo como nós jogamos hoje aqui, tem uma derrota dessa, é vexatório. O torcedor fica envergonhado. Eu não tiro a razão deles cobrar, não. E se uma hora ou outra acharem que mudando também o comando a coisa pode mudar, eu não boto nenhum empecilho. Agora, enquanto me der credibilidade para trabalhar, eu vou trabalhar. Eu vou te encer. Eu vou te encer. Eu vou te encer. Hoje bem tard. E eu vou te encer.